Música Hoje escolhemos o Azores Parque, uma zona industrial de Ponta Delgada. Bem-vindos ao Noticiário Azores na Rádio Televisão Artesiana. Mãe do Presidente do Governo Regional fala neste jornal sobre o seu filho, a infância, o crescimento e a sua primeira viagem para o continente. Caso do povo de Água de Pau festeja o seu quinquagésimo aniversário. Procissão Nossa Senhora do Rosário em Rabo de Peixe para ver neste jornal. Após ter vencido as últimas eleições regionais do passado dia 16 de Outubro, Pau Escordeiro já vai para o segundo mandato à frente do Governo Regional. Ora, Lourdes Escordeiro, sua mãe, fala à nossa reportagem da sua infância, da sua primeira ida à escola e da sua primeira viagem para o continente. Era uma criança, como todas as crianças, que brincava, que ria. Mas desde muito cedo ele manifestou aquele interesse de crescer advogado. Eu acho que ele entrou para a escola aos 5 anos e meio, que nesse tempo não era normal. Era muito cedo, não é? Era muito cedo, não é? Era, era cedo. Os vizinhos que eram mais velhinhos, qualquer coisa, entraram naquela altura e as mães, ou uma das mães, disse à professora, eles têm um colega que estava tão bem de vir para a escola, mas ainda não tem idade. E a professora, dona Sara, disse, ah, eu digo, ah mãe, que mando, o menino que vem com os colegas e não sei o que, não matricularam, mas chegou ao fim do ano, ela disse, era um crime, deixá-lo na primeira classe. Pronto, e assim foi, na primária, até se equilibrar as classes, as coisas. Desde a... Era brincalhão, não é? Brincalhão. Era, e ainda hoje, quando tem tempo e pronto, e a vida permite, não é? Porque são muitas as preocupações, não é? Mas... E depois? Depois da... Depois, já na primária, ele dizia que quando fosse grande queria ser advogado. Aos 9 anos foi para o Canto da Maia, com o requerimento que teve que ser feito ao secretário de Educação, que nessa altura era o doutor Reislete, veio, o requerimento veio assinado, acompanhado com o relatório da professora, que nesta altura já era a dona Coutilde, e pronto, foi para o Canto da Maia, depois para o Liceu, e com 17 anos, romou a Coimbra, em 5 anos. Mas foi essa, 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 essa falta do seu filho cá, como é que viveu esse momento? Ah, muito, muito, foi muito sentida, porque eu fiquei operada à coluna de 7 dias, quando ele foi. Claro, sente-se mais do que a irmã que foi levar ao aeroporto, pronto, fiquei a mãe em casa a chorar, mas o pai... Mas era uma boa causa, não é? Era uma boa causa. Pois, pelo bem deles, pelo bem deles, e pronto, foi a sua primeira opção. E quando foi? Foi a primeira vez, foi para o continente, foi a primeira vez? Foi, 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 foi a sua primeira opção, foi Coimbra, direito, e foi isso quando ele veio com 22 anos, fez o estágio aqui, fez um curso de prós-graduação, e um ano depois estava deputado na Assembleia. Sempre a subir, sempre a subir? Sempre. Como é que a mãe vê ele com essas todas as preocupações, com essas discussões políticas? Como é que, o seu lado de mãe, o que é que acha disso? É claro, como a mãe não gosta que ocusem o seu filho, quanto mais certas coisas que eu sei que ele não pensa, nem age, assim, já percebeu. Porque, não é por ser meu filho, mas a qualquer pessoa, que não seja a sua mãe ou a pessoa que o conheça bem, diz que é uma pessoa honesta, verdadeira, trabalhadora, empenhada no bem das pessoas. E vem aqui muitas vezes à covoada, ter com a mãe, estar com a mãe? Todos os domingos, se ele está por cá, o almoço é na minha casa, tenho mais um casal de filhos, uma filha e um filho, somos 15 filhos, netos, noras, genro. Uma grande equipa, não é? Com uma grande felicidade à hora do almoço. É mesmo, é mesmo. É uma felicidade muito grande tê-los ali à minha beira e vê-los com a grande amizade uns com os outros. Tanto os meus filhos e as suas caras metades, como os meus netos, que têm sete, são criados com muito carinho e com muito amor uns com os outros. A relação dele com os irmãos? Muito boa, maravilhosa, maravilhosa. Irmãos, cunhados, tanto que ainda vejo os meninos vêm dormir à casa do meu filho, que mora ali ao meu lado, que são os padrinhos deles de batismo, do mais pequenino, porque a mãe trabalha, é hospedeira, e esta noite vai ficar na terceira, ele também está para fora e os miúdos vêm dormir para a casa da madrinha e tudo isto isto isto. A senhora gostava que o seu filho, neste caso, o Vasco Cordeiro, não tivesse metido na política, tivesse uma vida mais tranquila, por exemplo? É claro que custa-me vê-los preocupados com muitas coisas que às vezes não são reconhecidas. Isto custa a qualquer mãe, penso é. Mas se foi a opção deles, ele gosta de desafios e pronto, metesse nisto e por aí vai. Aí vai ele, não é? E aqui na covoada, as pessoas gostam dele, falam com ele? Há muita gente que o admira muito e que gosta, mas como em toda a parte, nem todos. Mas isso aí é uma questão de política, não é? Isso aí não interessa, não é? Não me preocupa nada, não. Exatamente, se uns são verdes, outros são vermelhos, o que interessa é as pessoas. Há até pessoas que muitas vezes me dizem, ai não estás orgulhosa de ver aquele filho na televisão, não sei o quê. Eu digo, eu tenho razões para estar orgulhosa dos três filhos que tenho, graças a Deus. Cada um seguiu ser ruim, mas temos, eu e o meu marido, razões para estar orgulhosos dos filhos que temos, graças a Deus. Sente-se uma mãe feliz, uma mulher feliz, tranquila. Sim, sim. Tem familiares lá fora, no Canadá, nos Estados Unidos? Tenho, tenho o único irmão que eu tenho, vivo no Canadá há muitos anos, sobrinhos, afiliados, amigos imensos. Muito bem, então pode deixar ficar a mensagem que isto está a ser visto no Canadá e nos Estados Unidos? A mensagem é um grande abraço de saudade para aqueles que nos conhecem e que não esqueçam a nossa adorável terra. E já que estamos a falar deste tema, importa agora recordar a sua consagração como Presidente do Governo Regional dos Açores. E já que estamos a falar deste tema, é um grande abraço de saudade para estar orgulhosa dos três filhos que temos, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus! Graças a Deus, graças a Deus! Aplausos 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 Nós partimos do zero. São assim as eleições e portanto o que resulta desta eleição não é algo mais ou algo menos que não seja uma grande vitória do PS como em um olhar de futebol Aplausos 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 Será muito bom se esse for apenas um objetivo mesmo. Da mesma forma que será muito mal se esse for apenas um objetivo das forças políticas. A questão da abstenção diz respeito a toda a sociedade. Diz respeito àqueles que têm uma participação política mais ativa e àqueles que não têm essa participação política mais ativa. Diz respeito aos órgãos de comunicação social na forma como valorizam e tratam não apenas os atos eleitorais não apenas os atos eleitorais não apenas os atos eleitorais mas como tratam e valorizam a atividade política. E eu acho que é mais do que tempo que todos nós chegamos à conclusão que é necessário refletir muito a sério sobre aquilo que se passa mesmo tirando as questões relativas à abstenção técnica e àquilo que são inflação, digamos assim, dos cadernos eleitorais. Obrigado. Aplausos 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 E já que mostramos o momento da reação do PS nas eleições regionais, vamos também mostrar o momento do PSD com a reação do seu líder, Duarte Freitas. Boa noite a todos, às assobianas e aos assobianos. Aplausos 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 O PSD apresentou as suas propostas e um modelo alternativo de governação no qual acreditamos profundamente. O PPD e PSD apresentou um equipe de candidatos onde se destaca, como se sabe, uma grande renovação. Parabéns aos eleitos do PPD-PSD-Açores. Agora vamos continuar a lutar, como sempre o fizemos, na Assembleia Regional, junto da Sociedade Civil, para reforçar a nossa visão alternativa e apresentaremos sempre as propostas que contribuam para o bem-estar e melhor qualidade de vida dos açorianos. Em democracia, quem tem mais votos e quem elege mais deputados ganha o direito e tem a legitimidade para colocar em prática o seu programa de governo e as suas políticas. O Partido Socialista foi o partido mais votado por aqueles que participaram no ato eleitoral. O Partido Socialista é o partido vencedor destas eleições. Endereço uma saudação democrática ao Partido Socialista, ao seu líder, com quem já tive a oportunidade de dar os parabéns, e aos nossos conterrâneos eleitores do Partido Socialista. As minhas felicitações ao Dr. Vasco Cordeiro, como disse, mas também quero saudar pela sua eleição todos os eleitos e futuros deputados de todos os partidos na Assembleia Regional. Por nós, estaremos no Parlamento Regional, estaremos no Partido, estaremos na sociedade, estaremos nas instituições e órgãos próprios, ilha a ilha, a defender e a construir uma plataforma política e social que combata o desemprego, as desigualdades, que melhora a educação e que melhora a saúde. Estaremos na linha da frente, na construção de uma cidadania mais ativa e na despartidarização da administração pública. Temos uma visão e um projeto diferente para os Açores e os Açorianos. Acreditamos nesta visão e neste projeto. E vamos continuar a lutar, a partir de hoje, por essa alternativa. É assim a democracia. Nós, militantes do PPD e PSD, assumiremos as nossas responsabilidades para com quem nos atribuiu o mandato e para com os nossos queridos Açores. Apesar das nossas diferenças, temos algo de muito importante. Algo que está acima de tudo o que nos separa no plano das ideias e dos programas. Algo que nos une a todos nós, as Açorianas e os Açorianos. Algo que une os Açores, que é este nosso ideário de queremos uma terra melhor. Vivam os Açores, vivem o PPD e PSD. Aplausos A Casa do Povo de Água de Pau comemorou o seu 50º aniversário. É uma data que tem que ser comemorada por todos os pauenses. É uma data que tem que ser marcada e relembrada a todos os pauenses e ribeirachonsenses porque a nossa Casa do Povo, além de estar sediada aqui em Água de Pau, abrange também a freguesia da Ribeirachão. Portanto, é a única IPSE que estamos na freguesia de Água de Pau e em Ribeirachão. Claro que é uma data a assinalar, 50 anos são bodas de ouro. Por aqui passaram vários dirigentes, por aqui passaram vários funcionários. Portanto, todos eles a trabalharam em prol das necessidades da nossa população. Portanto, desde já relembramos que a antiga direção adquiria aqui este edifício que depois foi alvo de obras de requalificação com o apoio do governo regional. Logo após a nova direção entrou em funções e depois da entrada das funções dessa nova direção, a Casa do Povo foi equiparada à IPSE e teve uma ação mais social do que tem havendo a ter atenção. Qual é o momento, naturalmente que devem ser vários, mas qual é o momento mais importante que destaca da Casa do Povo? Em termos de organização de eventos? Naturalmente, nós estamos a passar por vários momentos importantes neste momento. Primeiro, estamos a iniciar um projeto muito almejado, tanto pela direção, pelos órgãos sociais, tanto para a população. Portanto, damos início no dia 28 de setembro à construção da nova creche aqui da Água de Pau. Portanto, é um projeto que desde de longa data é almejado por nós, é ansiado, e uma necessidade aqui para a freguesia. Portanto, é uma creche para 42 crianças e provemos que a sua inauguração, ou a sua conclusão, seja para o próximo ano, lá para setembro, mais ou menos. Outro projeto também que abraçamos este ano e que, dentro de breve, irá já arrancar, é uma Ateal diferente, que é uma Ateal destinada para jovens com necessidades especiais e não especiais. Portanto, é um projeto piloto, o único aqui em São Miguel, que também vamos dar início agora, se calhar, ainda no mês de outubro. Esses são dois momentos importantes aqui para a instituição. Claro que não podemos deixar de esquecer o dia de inauguração aqui do edifício, que também foi um marco aqui para a instituição. E também o projeto, ou a Valência, que nos deu mais ênfase até agora, que é o CDJ-TREF, que passamos de projeto, quando passamos de projeto para a Valência, através da Segurança Social, que lá também foi um objetivo que nos alegorou muito. Quantas pessoas movimentam a Casa do Povo da Água de Pá? Nós não temos muitos funcionários. Temos poucos, mas bons. Neste momento, estamos do quadro, portanto, cinco funcionários do quadro, seis funcionários do quadro e formadores extras. Além de, neste momento, estou a dizer neste momento, porque daqui a dias a gente vai contratar mais pessoal para a TAIAL e para os serviços. Diga uma coisa, qual é a mensagem que pode deixar ficar aqui para os pauenses, que nos vêem na diáspora? Sei que eles vêm cá muitas vezes, e vêm cá no verão, pelas nossas festas, na sua maioria. E a mensagem que fica da nossa instituição é, se calhar, a organização do cortejo etnográfico, que a gente habitualmente faz durante as festas daqui da paróquia. Este ano já foi o décimo cortejo. E sei que esta é uma atividade que deixa alguma marca nos nossos imigrantes. No entanto, gostava também que eles conheçam outros trabalhos que a instituição faz, que não é tão divulgado, mas é também muito importante. Nomeadamente, essa área social, que neste momento, por exemplo, nós temos um protocolo com todas as escolas de conselho e temos turmas cá, todos os dias, de todas as escolas. A escola secundária, a escola do Ficha, a escola de água de pau. Portanto, é um trabalho que não é tão divulgado, mas é também tão importante quanto a área recreativa e cultural. Portanto, essa é uma situação também que eu quero deixar a eles. Também, quando vierem cá, procuram a entidade, venham visitar. A casa está sempre aberta, a casa do povo. Portanto, disseram-se que vão ser bem recebidos. Alguma dúvida, alguma história que querem saber, mesmo que a gente não saiba, a gente tenta procurar saber. E, claro, que estamos aqui para alguma coisa que necessitam. A Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Decmota, destaca a importância da Casa do Povo no Conselho. Ao festejarem os seus 50 anos, a Casa do Povo dá um sinal claro de ter acompanhado a evolução dos tempos. sendo uma das principais instituições da Vila de Água de Pau. E, se virmos bem, é a única IPSS desta Vila. Na verdade, foi servindo várias funções ao longo do tempo. E as necessidades vão surgindo. E a Casa do Povo foi também tendo essa oportunidade de dar respostas a outros níveis. O KTEL, inclusive, é um projeto novo, a qual aqui a Casa do Povo abraçou, num desafio que neste momento está a decorrer em instalações provisórias, mas que depois fará parte integrante da creche aqui da Vila de Água de Pau. Um projeto também que está a ser desenvolvido aqui pela Casa do Povo de Água de Pau, naturalmente, com o apoio do Governo Regional dos Açores. Pode dizer-se que, em termos sociais, a Casa do Povo é muito ativa? A Casa do Povo de Água de Pau é, naturalmente, por ser a única na Vila de Água de Pau com uma função social, é, naturalmente, uma instituição dinâmica, mas, sobretudo, com esta capacidade de ir vendo aquelas que são as necessidades dos tempos presentes e ir dando de imediato respostas e passos concretos para comentar as lacunas que possam ir ocorrendo no contexto comunitário da Vila de Água de Pau. Isso é o mais importante e aqui a Casa do Povo está, naturalmente, portanto, eu dou os parabéns, congratulo-me por este aniversário, acima de tudo, por terem tido esta capacidade de estar sempre ao serviço do povo, independentemente dos tempos ou das dificuldades que possam também ter atravessado enquanto instituição. Hoje em dia, também, não é fácil dedicarmos tempo da nossa vida a causas que requerem que estejamos menos tempo com a família, menos tempo disponíveis para aquilo que são os nossos hobbies, mas, felizmente, nos últimos anos, a Casa do Povo tem uma nova geração na direção desta instituição que tem sabido manter-se e isso também criou, nestes últimos, pelo menos na última década, uma estabilidade muito grande desta instituição, o que também é de felicitar. Pode dizer que o Conselho da Lagoa continua muito ativo. É hoje a Casa do Povo, foi as chapas da semana passada, não para. E mais virão até ao final do ano, há mais aniversários a comemorar. O Conselho da Lagoa tem mais de 50 instituições e, portanto, se isto denota bem como a população vive o seu dia-a-dia. Há, naturalmente, uma tendência para nos agruparmos e defendermos causas. Na Lagoa há esta tradição, umas freguesias mais do que outras, mas a verdade é que termos mais de 50 instituições criadas no Conselho e, nestes últimos anos, foi criada uma nova e estamos prestes a ter conhecimento de uma mais recente instituição que está a ser desenvolvida e todo o processo burocrático para a sua criação. Isso denota bem a capacidade que temos de estar envolvidos na nossa comunidade, de querermos procurar respostas para aquilo que são os problemas, os anseios, os desejos da população. Nem tudo são problemas. Também há coisas que ocorrem da vontade do homem, não é? Da vontade de querermos ver alguma coisa acontecer e, muitas vezes, é lúdico, é recreativo, é cultural, não necessariamente ligado a projetos de pobreza, projetos que venham com matar lacunas em termos também educativos. E, nessa matéria, também gostaria de fazer uma referência aqui à Casa de Povo da Água de Pau porque disse que um dos últimos projetos da Casa de Povo foi o ATL Inclusivo, mas a Casa de Povo, este ano, tem três novos pontos que são importantes de referir. O ATL Inclusivo, a creche que está a ser construída e, recentemente, abraçou um projeto em colaboração com a Câmara Municipal e com o Governo Regional em que temos o ISPA a trabalhar esse projeto que é o pró-sucesso no Conselho da Lagoa onde queremos, claramente, dar um salto qualitativo naquilo que são, atualmente, os resultados educativos no Conselho. Nós não temos razões para apresentar resultados tão negativos em termos de insucesso escolar e juntamos todas as instituições do Conselho no sentido de estarmos todos, trabalhamos todos no dia a dia e temos todos uma causa e um objetivo, mas vamos focar a nossa atenção para criar mais incentivo aos jovens para completarem os seus estudos. E aqui na Casa de Povo, tal como a Câmara Municipal da Lagoa, abrimos a nossa instituição para acolher jovens num programa de estágio vocacional, são jovens que estão no quinto ou sexto ano já retidos há alguns anos, estão prestes a fazer 18 anos e vão sair sem escolaridade obrigatória. Então, 34 alunos estão neste projeto e estão, neste momento, integrados ou nos ateliês da Casa de Povo da Água de Pau ou nas oficinas da Câmara Municipal da Lagoa. No fundo, ensinando um ofício, seja jardinagem, seja carpintaria, pinturas, enfim, proporcionando a esses jovens um contato com aquilo que é a sociedade, mas também um contexto real de trabalho e podendo potenciar neles algum entusiasmo preparando-os para o futuro. A Marcha dos Coriscos organizou mais um evento como forma de angariar fundos, arranjar dinheiro para realizarem uma viagem para o ano aos Estados Unidos. Portanto, é mais um dos nossos eventos que temos vários para realizar. Estamos a angariar fundos para o próximo ano tentarmos ir aos Estados Unidos. Pronto, isto é mais um evento que faz parte do nosso plano de atividades. Isto é habitual vocês fazerem ou estão a fazê-lo porque querem angariar dinheiro para ir aos Estados Unidos? Não, é habitual nós fazermos, não é? Portanto, a Marcha, a Marcha precisa de dinheiro porque tem vários custos, não é? Traje, para o ano, para os Estados Unidos temos passagens, estadia, por isso temos que organizar vários eventos para angariarmos o máximo dinheiro possível. Em que altura é que vão aos Estados Unidos? Vamos participar nas grandes festas do Espírito Santo, em Augusto, do próximo ano, 2017. Quantos elementos é que vão? Cerca de 80. 80 elementos. Isso é uma logística grande, digo eu, não é? É muito grande, estamos a arrancar com isto, temos muita coisa para pensar, é uma logística muito complicada. Vocês têm ideia do orçamento disso? Mais ou menos, nesta fase estamos a reunir pequenos detalhes para sabermos ao certo o que é que nos vai gostar as passagens, o que é que nos vai gostar a estadia, o que é que nos vai gostar a alimentação, estamos a reunir todos esses valores para depois fazermos o orçamento final. Isto é o primeiro evento para a angarição de fundos? Não, 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 não. Já começaram? Já começaram? Sim, a marcha durante o ano faz muitos eventos, nós, este ano, isto já é o nosso sétimo evento. Fizemos alguns, como somos, fizemos um em janeiro, um em março, um em maio, um em junho, um em agosto e este. Ainda vamos fazer o São Martim no dia 12 de novembro. Muito bem, os marchantes, isto é, as pessoas que fazem parte da marcha pagam o seu jantar, naturalmente. Claro, os marchantes pagam sempre qualquer coisa. Este jantar é feito, a comida é feita tudo pelos marchantes, é só comida caseira, mas os marchantes pagam também uma importância, não é mesmo com os convidados, porque eles já participam com a comida. E qualquer evento, mesmo as festas, os marchantes pagam sem bilhete. têm ideia de quantas pessoas é que participam neste jantar? Neste, temos 160 convidados. 160? Mais 80 marchantes. Muito bem, deixo aqui uma mensagem, dado que estamos a ser vistos no Canadá e nos Estados Unidos, uma mensagem para os nossos historiantes, imigrantes. Olha, uma mensagem, nós estamos muito empenhados em ir lá, temos muita vontade de ir às grandes festas do Espírito Santo e poder brincar um bocadinho, nós vamos é marchar, brincar um bocadinho e marchar para eles. Espero que eles nos recebam bem. No desporto regional, Ricardo Moura foi mais uma vez campeão regional de ralis. Isto quer dizer que foi um ano perfeito para o piloto açoriano. Sem dúvida. A vitória. Sem dúvida. Outras mais coisas. É verdade, foi um ano até agora imaculado, não tivemos nenhum percalço de maior no campeonato dos Açores. Vencemos as provas todas, vencemos o tão saboroso Azores Airlines Rally, portanto, sem dúvida que até o momento tem sido um ano muito bom. Temos que continuar a trabalhar nesse sentido para sermos cada vez mais competitivos e cada vez mais sobretudo eu confiante no asfalto e evoluir a minha condução para ser cada vez mais rápida e consistente. E hoje foi um salto positivo nesse sentido, senti que houve alturas que me libertei e comecei a guiar de uma forma mais natural e estou feliz por isso, eu e toda a equipa porque demos aqui um salto em frente e o grande objetivo deste fim de semana era trazer o campeonato para o Sanjo que ainda não tinha atingido pelos pontos e portanto estamos muito satisfeitos já que comemorar muito bem este dia. O que é que falta fazer agora? falta sobretudo o próximo rally que temos é já o Rally do Pico um rally que não fomos no ano passado é a primeira vez que estará se Deus quiser um carro da categoria R5 na Ilha do Pico um rally extremamente característico e particular com estradas completamente diferentes do que temos no resto do campeonato e dessa forma é com grande motivação que iremos participar no rally do Pico Está também um desafio extra? Sem dúvida até porque por ser tão diferente por ser exige de nós uma adaptação ao estilo de condução e também sobretudo ao carro o carro tem que ler muito bem o mal piso tem que pisar muito bem os ressaltos e em alta velocidade que se encontra nesse rally é um rally mais tardio em termos de já no outono e portanto às vezes as condições na atmosférica também tem um papel ponderante será sem dúvida um grande desafio Sim, estou satisfeito não o que eu queria queria pelo menos fazer o pote não foi possível isso devido principalmente à entrada logo do primeiro trouxe que estragou um bocadinho a minha moral e para o resto da prova mas também que depois com a distância do Luís Reco pensei mais no campeonato ainda tentei ir pescá-los os meus adversários mais diretos mas vi que não valia a pena e então agora no fim decidi dar uma margenzinha de segurança mas ao mesmo tempo ainda ir pescar o Arthur o que eu consegui mas de resto está tudo ok o segundo lugar agora fica um bocadinho mais perto do pico temos que fazer contas e ver qual é o lugar que é preciso fazer sim o principal objetivo foi cumprido o título das duas rodas de motorismo é muito importante para nós para mim para a minha equipa para os meus patrocinadores foram pouco mais de quatro anos de trabalho três vice campeonatos e agora alcançar o título nas duas rodas de motorismo é muito importante enquanto o rally é um sabor um bocadinho amargo nós de manhã tivemos algumas dificuldades para encontrar o ritmo certo e o setup certo para conseguir mandar perto dos nossos adversários da tarde melhoramos e descobrimos onde é que estava a diferença e isso verificou-se logo no nosso andamento e no nosso ganhar de posições a geral acaba por ser depois de um final de rally muito bom que compensa uma má manhã agora estou muito contente e penso que é merecido não só para mim mas também para toda a minha equipa para toda a gente que me apoia e também deixar uma palavra a todos os outros pilotos que foram concorrentes adversários de luta e de peso ao longo deste ano no que diz respeito às duas rodas de motorismo nos Açores oors o o o o Muito satisfeito, acho que melhor era impossível fazer, dentro das condições que começámos de manhã e dentro do que foi sucedendo durante o dia, lutas de carros para carros e piloto para piloto está excelente, estou muito satisfeito. Nesta dia já se pode começar a falar no próximo ano? Sim, já quando comprei esta máquina, já o ano passado, já fui pensar em tentar andar a disputar os primeiros lugares, sabemos que há lugares que é impossível se os carros estiverem à prova, mas dentro do que nós conseguimos, nas nossas classes, a ideia é tentar andar à frente e já mostramos que o conseguimos, duas outras provas, que infelizmente tivemos azares. Esta, infelizmente, já tivemos um pequeno azar, conseguimos concluir, imprimindo o ritmo que gostamos e divertindo-nos a nós, o público e toda a gente, gostei imenso. O grande vencedor, Ricardo Moura, acompanhado por Sancho Heró. E neste momento, sobe também o terceiro classificado, Carlos Andrade. Carlos Andrade, acompanhado por Sancho Heró, com os terceiros classificados, no final deste galá, o 16º Alemã, 38º Ilha Bilás. Esta é a cerimónia victoriosa das três equipas que constituem o pódio desta edição 2.016 do Valdez. A bondade do Vaz. Aí está a cerimónia do Champagne. Ricardo Moura, Sancho Heró, no primeiro lugar do Forte Vista R5. Depois, José Paulo e Miguel Pimeiro, que o Sancho Heró, é votado por Sancho Heró, e o terceiro que caiu Jandrade por Sancho Heró, e o terceiro que caiu Jandrade por Sancho Heró. Rafael Botelho, Nuno Rodrigues da Silva, Citroën Sancho Heró, os décimos classificados no final deste galí. Jandrade por Sancho Heró, Sancho Heró, a Montレivora. A CIDADE NO BRASIL Para o final deste jornal fica a prestação Nossa Senhora do Rosário em Rabo de Peixe. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Hoje escolhemos o Azores Parque, uma zona industrial em Ponta Delgado, a final deste noticiário Azores na Rádio Televisão Artícia. Amém.